Alô, alô galera, tá na hora de mais um Namastê Responde. Namastê! Ao nosso segundo set de hoje em relação ao nosso Namastê Responde. Muito bem, aparecendo nas duas câmeras, tanto na câmera do YouTube quanto na câmera do Facebook. Nosso Namastê Responde de hoje falando sobre o Pantyakarma aí. Rassayana e Vatikarana. Se você chegou agora, assiste o vídeo anterior ou a parte inicial desse vídeo, dependendo de onde você estiver assistindo. Vamos lá. Então, o que é Rassayana? A ideia do Pantyakarma, que é o programa de desintoxicação, é preparar os seus datos e estruturas, ou seja, as suas estruturas fisiológicas e os seus sistemas fisiológicos para serem rejuvenescidos. É que nem a ideia é você pegar um tecido, que vai virar o tecido, o pano de uma roupa de noiva, essa roupa de noiva é só a simbólica, e você, antes de costurar ele, você vai e lava ele, você passa ele, você põe a maciante nele, você faz o que for nele, para que depois que você for, digamos, fazer o que você precisa fazer, você põe aquele tecido pronto para ser tingido. Essa é a ideia, não é eu ver? Que o Pantyakarma prepara os seus datos e estruturas, ou seja, o teu corpo, para receber a informação, seja do Shatavra, seja do Brahmi, seja do Ashwagandha, seja do que for, para que ele possa, de fato, se nutrir daquilo. Porque muitas vezes o que acontece é que você toma lá o Whey Protein, eu tenho um vídeo sobre o Whey Protein, etc., ou você toma a chlorela, ou você toma a trífala, ou você toma o Goodberry, ou qualquer coisa assim, e o teu corpo não tem capacidade nem de metabolizar e nem de assimilar aquilo. Então, antes do Pantyakarma, a gente ajeita o teu metabolismo. Aí a gente faz o Pantyakarma e a gente, digamos, tira a craca do teu sistema. A gente limpa o teu metabolismo. Tanto no nível fisiológico, quanto no nível psicológico. Aí depois do Pantyakarma, a gente ajeita o teu metabolismo de novo, para que você possa entrar num processo de nutrição. Esse processo de nutrição é o que garante a longevidade no Ayurveda. A Ayurveda não é exatamente em vida, é muito mais longevidade. Então, no Ayurveda, a gente promove a longevidade com a nossa rotina diária, com a nossa rotina das estações, mas dentro da rotina das estações, do Rituchara, a gente tem momentos onde é mais adequado fazer os programas de limpeza. No momento onde o CAF agrava, a gente faz o programa de limpeza do CAF, que é o Vaman. No momento onde o Pita agrava, a gente faz... Não é exatamente isso, não estou entrando em detalhes técnicos aqui, eu estou falando grosso modo. No momento onde está o Pita sensível para ser expurgado, a gente faz o programa de desintoxicação do Pita. No momento onde o Vata está pronto para ser expurgado, a gente faz o programa de desintoxicação do Vata. Que isso mais ou menos dá, entre aspas, primavera, verão e outono. Mas é mais ou menos. Depende muito de cada estação. Por exemplo, estou aqui em Campo Grande, agora teoricamente aqui em primavera, e aqui está ventando e seco. Aqui não tem nada de primavera no sentido ayurvédico do termo. Bom, então, nesse sentido, a gente primeiro prepara o corpo com o Pantyakarma para ele poder receber o Rassayana. E o Rassayana é um programa que, depois que você terminou o Pantyakarma, seja 10 dias, seja 20 dias, seja 50 dias, você provavelmente vai passar algo em torno de 3 meses, pelo menos, de amadurecimento daquele solo que você preparou para plantar a semente. Então, o Pantyakarma é tipo limpa, prepara o terreno. O Rassayana é o momento onde você, de fato, nutre os seus tecidos para a longevidade. Então, mais uma vez, para quem chegou agora, o programa de desintoxicação na Ayurveda não é prioritariamente para você limpar o terreno e deixar ele parado. É para você preparar o terreno para um programa de rejuvenescimento, de potencialização dos seus tecidos e também de nutrição de Kavaigunia, que são as áreas mais frágeis do teu metabolismo, são as áreas onde você tem potencialmente mais chance de ficar doente. Então, todo mundo tem uma casa 6, todo mundo tem, eventualmente, um regente da casa 6 do lado de outros, que implica que, potencialmente, você vai ter alguns problemas de saúde. Então, a saúde perfeita na Ayurveda, daquele livro lá do Deepak Chopra, é, digamos assim, correr antes que os seus tecidos mais frágeis explodam. Explodam, que era o sentido de doença, etc. Então, a gente no Ayurveda tem essa noção de que, por exemplo, pode ser a garganta, pode ser o coração, pode ser o pé, pode ser a sobrancelha, pode ser o cérebro, pode ser o tecido nervoso, pode ser o glóbulo branco. Todo mundo no Ayurveda tem, potencialmente, uma área mais frágil, onde o prana chega menos. E depois que você faz um programa de pancha karma, no geral, meio que todo mundo deve fazer um programa de pancha karma antes de fazer o Gerasayana, salvo algumas exceções, que aqui não cabe. E ali você nutre os tecidos, de uma maneira geral. Mas, principalmente, você nutre os tecidos Kavaigunya, que são os tecidos mais propícios a ficarem doentes no teu corpo, em determinadas eras também, mas aí tem a ver com o Ayurdiyotya, de você conciliar o conhecimento do Ayurveda com o conhecimento do karma, e conseguir fazer com que você entenda por que que numa era da tua vida aquilo ficou mais provável de ficar doente e do outro, não. Mas isso é um outro tema. Falando de Vatikara, dentro do Ayurveda, o programa de fertilização, não é um programa que você vai lá no laboratório e pega o teu esperma e põe lá e faz fertilização e não sei o que e tal, e depois põe no útero e o esperma, o ovócito já nasceu vateado. No Ayurveda, a gente tem todo um processo de fazer com que a geração da vida, se você quiser ter filho, é ter com muita qualidade. Então, o que isso significa? Para quem quer engravidar no Ayurveda, o programa de emagrecimento começa seis meses antes do período que você, digamos assim, quer engravidar de fato. Você primeiro prepara o teu corpo para entrar no Pantacarmo, você entra no Pantacarmo, você sai do Pantacarmo, aí você está com o teu Agne bom e você começa a fazer um programa de nutrição que é muito parecido com o Rassayana, em termos de metodologia, só que ele é bastante diferente do Rassayana em termos de especificidades das ervas e dos procedimentos que são utilizados. A gente pode entender que, de certa maneira, o Vadikarana, que é esse tema de fertilização e ajudar a engravidar, tanto na parte do homem quanto na parte da mulher, ele é um subsetor muito importante dentro do programa de Rassayana, porque quando Ayurveda foi, digamos, sistematizado, isso estava num contexto onde tinha rei e o filho do rei ia ser o sucessor do rei, o sucessor do rei ia ter um impacto na condição política daquele reino e isso ia impactar na vida de todo mundo, etc. Então, nesse sentido, era como se fosse uma questão nacional, quem é que ia ser o filho do rei e todas as pessoas que tinham muito dinheiro tinham muito acesso a esse tipo de programa de virilização, que também, em algum grau, era utilizado pelos esportistas e pelo setor, digamos, militar. Porque Vades, nesse sentido, é relâmpago, é trovão, é intensidade, é potência. E o Vades Karana é você gerar essa potência, você gerar a capacidade. Então, por exemplo, dentro do programa de fortalecimento muscular, dos esportistas, etc. e tal, isso também usa complementos, suplementação de ervas muito parecidas com o que é usado para o Vades Karana no sentido de preparar o corpo para a gestação e etc. Só que, dentro do Ayurveda, no momento em que você, de alguma forma, engravida, a gente tem todo um programa que é fazer com que os tecidos que estão formando o bebê sejam feitos de uma maneira adequada, sejam feitos de uma maneira bastante aprofundada. Então, desde que uma pessoa pensa em engravidar, você meio que considera algo em torno de uns seis meses antes disso, até que a criança tem pelo menos uns dois anos de idade, isso tudo é um processo de vitalização, no sentido de que aquele corpo que seja formado seja um corpo com uma grande capacidade de ter odias, ter essência vital, ter prana, ter disponibilidade para encarar a trama e, principalmente, seja criado dentro de uma frequência sátvica de que aquele alma que vai encarnar ali esteja, digamos, com um aparato mais voltado a ter células benéficas para a espiritualidade, ou seja, ter pressões desde antes da barriga da mãe, desde o momento que ainda é espermatozoide, que é o vosso. Ali já está entrando numa frequência onde a espiritualidade é o ponto principal da vida. E isso envolve a questão, digamos assim, da eugenia espiritualista do Ayurveda. A eugenia, essa é uma palavra um pouco arriscada de usar, no Ayurveda, envolve a gente preparar cada vez mais a próxima geração para poder ser cada vez mais espiritualista do que a geração anterior. A ideia não é exatamente você fazer um corredor que vai saltar mais alto e nem exatamente uma pessoa que vai ter uma inteligência maior de computador, não sei o quê. A ideia, no Ayurveda, é que quando a sociedade está toda funcionando muito bem, todas as pessoas podem não só aumentar a longevidade delas, na forma de Ayurveda delas, mas aumentar, digamos, a longevidade, não é a palavra adequada aqui, aumentar a qualidade, melhorar a qualidade da mente das pessoas que vão embarcar naqueles corpos para que elas possam ter já um desejo nato, uma estrutura nata propícia à prática espiritual. A prática espiritual não significa ficar meditando no Himalaia e não trabalhar, etc. É entender que a espiritualidade é o carro-chefe da vida da pessoa e não é exatamente uma coisa que faz quando dá tempo. Então, dentro da cultura védica, principalmente dentro da parte Brahmin, que é a parte chamada de sacerdotal, existem muitas pessoas que antes de nascer já fazem esse procedimento porque eles sabem que é muito mais inteligente e barato preparar o filho antes do filho estar existindo para a espiritualidade do que quando ele está com um problema existencial na adolescência e falar, ah, é melhor levar ele no terapeuta, é melhor levar ele no psicólogo porque a gente já não está mais aguentando ele, certo? Não que não tenha nada o que fazer quando a pessoa já está com 15 anos, 30 anos, 50 anos, etc. Mas o Ayurveda é muito inteligente e ele olha o processo do karma e ele entende que determinados terrenos, determinados karmas vão frutificar melhor do que outros. Então, por mais que aquela alma que vai encarnar naquele ambiente, naquele corpo, ele tenha alguns karmas mais difíceis de serem, digamos assim, vivenciados, se o terreno for muito bom, aquele karma vai, digamos assim, passar raspando, não vai bater no meio da testa. Agora, se aquele, a pessoa eventualmente tem até um estoque de karma mais de qualidade e ele recebe um corpo em uma condição muito materialista, uma condição muito embrutecida, muito tamásica, o que vai, digamos assim, ser ressaltado daquela estoque karma tem uma coloração, ou uma coloração mais espiritualista, ou uma coloração mais materialista, ou uma coloração mais separativista, que é o conceito de Satwaradis e Tamas, que vocês podem ver no meu módulo de Psicologia Védica 2, no canal do youtube.com.br. Barra Thiago Namastê. Ok, pessoal? Então, esse foi um Namastê Responde, ao mesmo tempo, aqui no Facebook, na página do Instituto Namastê, e no YouTube, no canal youtube.com.br. Thiago Namastê, quem está assistindo via Facebook, lembre-se sempre de olhar no canal, porque provavelmente a gente vai fazer as transmissões agora de lá. Beleza, pessoal? Todo domingo, uma da tarde, estejam preparados, a não ser que a internet não funcione, mas no geral, a agenda é essa, tá bom? Então, vamos cantar o mantra para fechar a sessão de hoje, e não deu para ver muito as questões, as perguntas que mandaram, vou ver se eu consigo responder depois. Deem os seus likes, compartilhem, tanto no Facebook, quanto no YouTube, que isso ajuda essas plataformas a avisarem vocês, quando isso estiver acontecendo de novo, próximo domingo, uma da tarde. Namastê. Aum Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Param Brahma, Tazmai Shri Gurave Namaha, Om Shanti 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 Hari Om Namastê. Mais informações, Thiago Namastê, página do Facebook e perfil. Acompanhe nossas transmissões por lá. Namastê. Namastê.